Boa tarde! Começa agora o Direto da Redação. Muitos friburguenses que dependem dos medicamentos gratuitos oferecidos pela farmácia anexa ao Hospital Municipal Raul Sertã têm voltado para casa de mãos vazias. Veja mais detalhes na reportagem de Fernando Moreira. Nos últimos meses, o Jornal da Loal tem acompanhado de perto as dificuldades enfrentadas por cidadãos que precisam utilizar os serviços da saúde pública do município. Já mostramos aqui a saga dos pacientes que fazem tratamento fora de domicílio, a escassez de medicamentos na UPA de Conselheiro Paulino, a falta de médicos na emergência do Hospital Municipal Raul Sertã, entre outros problemas. E na manhã desta segunda-feira, fomos conferir como estava a distribuição de medicamentos na farmácia complementar, que fica anexa ao Raul Sertã. E a situação encontrada pela nossa equipe de reportagem aqui na farmácia do Hospital Municipal Raul Sertã não é nada legal. Muitos pacientes aguardam há meses por um medicamento e vêm quase diariamente aqui em vão em busca do seu remédio. A dona Margarida é uma dessas pessoas. Ela depende dos remédios oferecidos pela unidade, mas desde fevereiro volta para a casa de mãos vazias. E o pior, ela ainda precisa desembolsar um bom dinheiro todo mês para não ficar sem a medicação. Dona Margarida, a senhora estava me contando que precisa de um remédio para a circulação, né, por conta de uma trombose. Desde fevereiro a senhora não consegue? Desde fevereiro não chega aqui do hospital, não chega dessa farmácia. Fui agora ali perguntar, né, em fila eu enfrentei. Fui perguntar, não chegou nada. Desde fevereiro encomendado ela não chegou. Eu compro e corro atrás das amigas em um lugar para conseguir a amostra grátis. Se eu não conseguir correndo atrás da amostra grátis, eu tenho que comprar. Produzendo R$ 195,00, uma caixa. Fora os outros, os outros que eu tomo. E isso dura quanto tempo? Esse remédio 28 dias. Produzendo R$ 195,00, R$ 200,00, talvez até mais. Aos 70 anos, o seu Hamilton enfrenta uma dificuldade semelhante. Com problemas no coração, há cinco meses ele não encontra na farmácia o remédio que necessita. Seu Hamilton, o senhor estava me explicando que há cinco meses o senhor não consegue pegar o seu remédio para o coração, é isso? Cinco meses, não vem aqui, não tem o remédio, não tem. Eu pergunto a ele, como é que eu faço para comprar o remédio, para eu saber onde compra o remédio, onde vai o pedido. Ela fala só que não sabe de nada, não sabe, não tem provisão de quanto tem o remédio. E eu tomo dois comprimidos por mês, por dia. Dá quase R$ 96,00, uma caixa com R$ 60,00 dá R$ 96,00. E aí eu compro uma caixa só de... uma só, porque é para ver se o dinheiro diminui um bocadinho, porque R$ 97,00 é caro pra caramba. Aí eu vou na de R$ 30,00, que é R$ 30,00 comprimido. Mas não dá para 15 dias, eu tenho que tomar o mês todinho. Indignada com a situação vivida por ela e por outros pacientes, a dona Sandra Mar reclama que a farmácia quase nunca possui os remédios que ela precisa e cobra uma solução. Eu não estou conseguindo pegar os remédios todos, entendeu? Que são muitos remédios e eu não estou conseguindo pegar todos os remédios. Sendo que ele tem que tomar esse remédio, é remédio contínuo. Ele tem que tomar o resto da vida. Os remédios que eu pego aqui são os remédios mais caros, que diz que a gente tem direito que o governo dá. São os remédios mais caros, que os mais baratos eu pego no posto de suspiro, entendeu? Então é de R$ 100, R$ 150,00, entendeu? É os remédios mais caros. Seria muito mais simples e diminuiria o transtorno causado se os pacientes pudessem ser informados por telefone sobre a chegada ou não de algum medicamento. Ao lado da farmácia, um aviso foi afixado informando sobre o novo telefone da unidade. Mas segundo os próprios pacientes, ser atendido nesse telefone é uma missão quase impossível. A situação foi denunciada pelo vereador Cláudio Damião, que acompanhou nossa visita ao local na manhã desta segunda-feira. Segundo ele, essa é uma dificuldade enfrentada há anos pelos friburguenses. Eu já venho aqui há vários anos acompanhando, tem períodos que melhora, outros que piora. Mas o fato é que nunca tem uma entrega constante dos medicamentos que os pacientes precisam. Agora mesmo, estive aqui na semana passada, verifiquei isso mais uma vez, depois de receber as reclamações. Pessoas que há oito meses não conseguem o medicamento, outras seis meses, outras quatro meses. O fato é que são pessoas que precisam do medicamento, são orientações e recomendações médicas. Alguns casos são medicamentos de uso contínuo e elas não obtêm o medicamento aqui na farmácia básica. E em alguns casos a pessoa não tem sequer condição de comprar. Então é preciso que a Secretaria Municipal de Saúde prove aqui a situação, veja a situação, acompanhe a situação e mantenha o estoque sempre e permanentemente abastecido. Hoje a presença de vocês aqui da televisão é importante para reforçar a denúncia que os pacientes, os familiares vêm fazendo já há algum tempo e a comprovação de que há uma falta de assistência na questão do atendimento, na entrega de medicamento no município de Nova Friburgo. O próprio vereador disse que já entrou em contato com o Secretário de Saúde em outras oportunidades para cobrar uma solução para o problema. Mas segundo ele, a resposta é sempre a mesma. O Secretário de Saúde, após a minha visita, declarou que tomará as medidas necessárias no reabastecimento da farmácia básica aqui da unidade de saúde que atende a população de Nova Friburgo. Mas é o tipo de fala que eu já ouvi em tantos outros secretários e não supre definitivamente o problema. Essa desculpa, que acaba sendo uma desculpa de que vai fazer a licitação, ela já devia ter ocorrido há muito tempo e não agora depois da nossa fiscalização e denúncia. E para os pacientes, a resposta dada também é evasiva. O que resta a eles é tentar levar toda essa situação com bom humor. Fala que vai chegar para retornar, não tem o dia, não tem prazo. Aí no mês, de primeiro eu vinha do dia 5 até o dia 10, entendeu? Vinha e pegava. Agora no mês eu tenho que vir aqui 4, 5 vezes, porque eu fico tentando. Toda semana eu venho, mas nunca tenho. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que existem alguns medicamentos em falta na farmácia complementar e que o pedido de reposição já foi feito em caráter de urgência. A assessoria de imprensa ressaltou ainda que não existe falta de medicamento na farmácia do hospital. E o assunto agora é oportunidade de emprego. Quem está procurando uma oportunidade no mercado de trabalho deve ficar atento às vagas oferecidas pelo Cine de Nova Friburgo. A repórter Bárbara Stork nos traz mais informações. E o Balcão de Empregos de Nova Friburgo está repleto de opções para quem procura oportunidades. São 10 vagas para atendente de lanchonete, para atendente de portaria de hotel, 1 vaga, 20 vagas para auxiliar de depósito, 1 para auxiliar de estúdio, para auxiliar de linha de produção, são 3 vagas, para auxiliar de serviços gerais na confecção de roupas, 3 vagas, 1 vaga para confeiteiro, 5 para costureira em geral, 1 vaga para empregado doméstico nos serviços gerais, 1 vaga para fotógrafo, 1 para garçom, 1 vaga para montador de móveis e artefatos de madeira, 1 para motorista de caminhão, 12 vagas para operador de caixa, e 1 vaga para técnico em manutenção de equipamentos de informática. Para se cadastrar no Balcão de Empregos é preciso comparecer aqui a antiga rodoviária Leopoldina ou ligar para o número 2525-9205. É preciso também apresentar o CPF, carteira de identidade, carteira de trabalho e o número do PIS. Barbra Stork para o Jornalismo da Lual TV. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta. Um servidor público da Prefeitura de Nova Friburgo foi afastado do cargo por extorquir dinheiro de funcionários beneficiados pelo INSS. Uma coletiva de imprensa foi realizada na tarde desta segunda-feira para tratar sobre o assunto. Eu estive lá conferindo. Acompanhe. Na tarde desta segunda-feira foi realizada uma coletiva de imprensa no Salão Azul da Prefeitura. A convocação aconteceu para que fossem esclarecidas as denúncias sobre um crime de extorsão praticado por um funcionário que exerce funções no setor de recursos humanos da Prefeitura. Dizendo que o governo municipal vinha depositando o FGTS atrasado, o servidor atraía funcionários municipais com a possibilidade de acelerar a liberação do benefício, cobrando uma quantia em dinheiro. O servidor foi autuado em flagrante. O servidor público Jonas Pereira da Silva, de 62 anos de idade, já estava na vida pública há mais de 30 anos. E a vice-prefeita Grécia Arruda deixou muito claro que não admite quaisquer tipos de corrupção no governo. E a bom sentido é que aqui nos governos tem tolerância zero a esse tipo de questão. Como todos podem as vagas juntos. Segundo a vice-prefeita, todos na Prefeitura foram surpreendidos pelo fato. Mas o Executivo pretende colaborar com a polícia em toda a investigação. Bem, nós fomos surpreendidos por esse fato criminoso. É um fato que encontra, que ele toca na área jurídica, no Código Penal. O crime praticado pelo funcionário público, que é o crime de corrupção. Esse fato criminoso, nós fomos surpreendidos. Ele veio à tona na noite da última sexta-feira, uma ocorrência policial, que é a sede adequada para se averiguar e se investigar crimes. E a partir de um tempo, nós estamos colaborando com a polícia, fornecendo documentos, fornecendo informações do que aqui nós tivemos notícia do que vinha acontecendo, provavelmente, há alguns anos, por esse servidor. E estamos colaborando com a polícia e a justiça para que esse crime não fique impune. Agora, é importante dizer que as investigações e as instâncias são diversas, são autônomos. Então, na polícia, há um inquérito policial. E imediatamente, hoje, primeiro dia útil, nós instauramos esse já bem recheado de provas, de informações, esse inquérito lá de administrativo, para curar a coluna do servidor, que evidentemente terá o seu direito de defesa, mas que já está sumariamente afastado das suas funções. Perguntado sobre quantas pessoas Jonas teria extorquido, o secretário de Finanças da Prefeitura disse que tem uma lista com prováveis nomes de pessoas vitimadas e que está anexada a toda a documentação entregue à polícia. Na verdade, nós estamos agora levantando esses dados. Essa documentação que está sendo encaminhada à polícia e que vai ser parte do inquérito administrativo interno, mantém vários golpes e, em algum deles, com valores. Mas, aí, nós temos que aguardar o mandamento do inquérito para a gente ver a confirmação de que há mais gente que vai ter. Ainda segundo a vice-prefeita, Jonas tinha preferência por funcionários mais humildes, para facilitar o crime. É certo também que esse servidor, ele abordava funcionários mais humildes, que não tinham muita instrução. Então, ele apresentava os papéis de recebimento, de tese, que a pessoa já tem o direito, e pelo trabalho dele, entre aspas, a obrigação dele fornecer esses documentos, ele dizia, não, esse é o meu trabalho, porque é o meu trabalho, você vai me dar tanto. E o servidor, humilde, que não tinha muita instrução, achava que ele não era devido, na verdade, era uma vontade de devido e pagava o dinheiro dele. O imediato afastamento e o pedido de demissão por justa causa do servidor já foram providenciados. Em nota, a Polícia Civil afirmou que um inquérito foi instaurado para apurar o crime de extorsão. O suposto autor prestou o depoimento e testemunhas estão sendo ouvidas. As investigações estão em andamento. A Prefeitura também revelou que abriu um inquérito administrativo, que deve ser concluído em 30 dias. E o Direto da Redação fica por aqui. Mais notícias vocês conferem logo mais na segunda edição do Jornal da Luau, às 18h30. Muito obrigado pela companhia e uma ótima tarde a todos. Obrigado.